E aí pessoal, tudo bom com vocês? Olha só o que eu trouxe para o canal. Cana, eu vou ensinar vocês como cortar ela. Primeiro você tira essa parte verde, mas antes lava bem lavadinho toda a cana. Depois vai tirando a casca dela, tá bom? Esse verdinho. E aí na hora que terminar de tirar, ela vai ficar assim e essa você pode cortar em cubinhos ou pode ir chupando assim mesmo. Vai sair um caldinho muito bom. Terminou? Joga fora o bagaço, tá bom? Não engole, só o caldinho que você engole, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o gostei, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijo!